Uma nova quadra poliesportiva coberta, com arquibancada e um campo de futebol society, com grama sintética e vestiário, agora reforça a estrutura do Colégio Estadual Ana Bernardes, no bairro de Cajazeiras, em Salvador. Mais estímulo para estudantes praticarem atividades além das salas de aula. Eu gosto muito de praticar esportes, e eu acho que o campo society e essa quadra facilita muito. Está sendo ótimo. Eu, o meu, gosto de jogar bola com meus amigos, e hoje, graças a Deus, tem a quadra e tem o campo. A inauguração dos novos equipamentos mobilizou toda a comunidade escolar, e o efeito do investimento superior a R$ 2 milhões já é percebido pelos professores. O espaço adequado para a aprendizagem é muito importante. Isso favorece uma satisfação muito melhor. O professor produz mais, o aluno aprende mais. Somente em Salvador, mais de R$ 200 milhões estão sendo investidos através da Secretaria de Educação para a construção de novas escolas e na modernização de outras unidades da rede estadual de ensino. Em todo o estado, são 600 unidades em obras. É o maior investimento em infraestrutura escolar do Brasil. E nós estamos partilhando isso de maneira muito efetiva com o planejamento que foi feito desde 2019.